Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader, programa semanal onde nós falamos sobre aspectos importantes, sobre análise técnica, sobre pontos importantes que vão ajudar vocês aí na caminhada em busca de conhecimento no mercado financeiro. No vídeo de hoje, no programa de hoje, eu quero falar com vocês sobre um pouco da minha história, muitos pedidos de como foi a minha virada de chave. A galera quer saber exatamente como foi o processo de aprendizado e quando foi que eu saí do loss para o gain. E exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá ok? Bom, aproveito de antemão para convidar todos vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. Para quem ainda não me acompanha no YouTube, é só digitar aí Aliakim Pereira de Sá e claro, se inscrever. Toda semana eu tenho postado vídeo-aulas novas para vocês. Como a grande maioria, o meu começo foi um começo bem diferente do que vocês podem imaginar. Eu ganhei muito dinheiro em uma operação onde eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, ou seja, na sorte. E logo na sequência, quando eu tive a primeira perda, ela foi extremamente significativa e aí aconteceu o que acontece com a maioria de vocês. Eu casei com uma ação, fiquei comprado com papel, o papel despencou, saindo de R$0,94 indo para R$0,11 e ali foi exatamente a minha maior perda no mercado financeiro. E essa perda foi tão expressiva a ponto de consumir todo o ganho que eu tive na sorte, teoricamente, e me levar para o negativo. Naquele momento, eu tinha quebrado literalmente. E a partir de então, eu comecei a torcer, eu virei torcedor. E aí, em um determinado momento, eu pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso adquirir conhecimento. Comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro, fiz alguns cursos, comecei a ler livros, como a grande maioria de vocês fazem também. Mas, como a perda era muito significativa, a cicatriz era tão grande que eu não conseguia estartar novas operações. Eu continuava abraçado com aquele papel e com um capital significativo preso naquela operação. Até chegar uma bela ideia que eu tive de zerar essa posição. E sabe o que é pior? Eu zerei a posição e um tempo depois o ativo disparou e saiu de R$0,50 a R$0,60, que ela estava no momento que eu zerei, para R$3. Ou seja, eu teria ganho também muito dinheiro se eu tivesse ficado. A palavra se eu tivesse ficado, se eu tivesse feito, ela não deve existir para um investidor, para um operador profissional. A partir dali, eu comecei a usar esse capital que me sobrou, depois de ter realizado o prejuízo zerando essa operação, comecei a utilizar esse capital para tomar as minhas decisões com o aprendizado que eu tive naquele período, com o conteúdo que eu tinha conseguido acompanhar até então. Naquela época era muito escasso o número de informações gratuitas. Você não conseguia encontrar muita coisa na internet como a gente tem hoje. Hoje vocês conseguem muita informação sobre análise técnica, sobre o mercado financeiro como um todo, de forma gratuita. E ali, em 2007, 2008, não tinha tanta informação como tem hoje. Então, sofria muito, mas com o pouco que eu tinha conseguido acompanhar em alguns cursos e os livros, eu já começava ali a tentar as minhas primeiras operações. Resumindo, não foi nem um pouco fácil, dois anos se passaram e eu fiquei dois anos fechando no negativo. Ou seja, algo extremamente ruim. A grande maioria teria desistido e feito outra coisa da vida, menos continuar operando. Então, realmente não foi fácil. Comecei em 2005, ali já a final de 2008, onde eu tenho a minha virada de chave. E nesse período, resumindo para vocês, o que foi mais importante para mim foi descobrir que o erro não era a parte da análise. Não era exatamente a parte mais difícil, não era exatamente o ponto de entrada e o ponto de saída. Era o meu psicológico. Era ali que estava o meu problema. Porém, eu demorei muito para perceber isso. E nesse período de tempo, onde eu ganho dinheiro na sorte, depois perco tudo e literalmente quebro, sobrando um pequeno capital pelo que eu tinha inicialmente para tomada de decisão. Dinheiro da família, onde você fica já psicologicamente abalado. Depois, o início dos estudos, o início dos testes da minha estratégia, a minha performance ficando no negativo. O meu psicológico era o pior que vocês poderiam imaginar. Então, eu entrava muitas vezes de maneira antecipada, querendo ser mais esperto do que o mercado. Tentava zerar as posições com um ganho pequeno. Tudo aquilo que hoje eu ensino para vocês e a grande maioria dos profissionais falam para vocês. Não sigam esse caminho. Eu tive que descobrir sozinho. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto e fazer uma autoavaliação da minha performance, o que eu estava executando perante o que eu tinha aprendido na teoria, eu fui descobrindo que os maiores erros eram exatamente erros pessoais, erros psicológicos e não da estratégia. Se fosse um robô operando, colocando aquela estratégia em prática, ou é uma compra ou não é, ou é uma venda ou não é. Só que quando somos nós que estamos tomando essa decisão, surgem as crenças e os medos. E aí é que vem a grande sacada. Quando eu comecei a tirar um pouco do que eu acreditava e os medos que eu tinha e seguir um pouco mais ao pé da risca o que a estratégia mostrava, os resultados começaram a aparecer de forma tímida. Mas ainda assim existia uma autossabotagem. E nessa autossabotagem era exatamente a questão do zerar cedo demais. Então o psicológico começava a se contentar com ganhos menores. E a relação risco-retorno começa a ficar um pouco mais complicada nessa situação. Então eu comia como passarinho, mas fazia sujeira como elefante. E aí surgiu um novo ajuste que eu tive que fazer. Vejam bem isso já dois anos depois do meu início. Dois anos no negativo após ter realizado o grande prejuízo que eu mencionei para vocês. Eu tive que operar o menor lote possível. Naquela época eu só operava ações, não operava índice e dólar como a grande maioria de vocês operam hoje. E operando 100 ações da Petro, 100 ações da Vale, ou seja, um lote mínimo de 100 papéis, não dava nem para fazer realização parcial, as coisas ficavam muito mais leves. As operações estavam muito mais tranquilas do lado psicológico. E aí eu percebi que com 100 papéis, eu deixava a operação andar a 20, 30, 40 centavos. Ainda mais naquele ano de 2008, já com um pouco mais de volatilidade. Porém, quando eu estava com um lote maior, 5 mil, 10 mil ações, o mercado oscilava 5, 10 centavos e eu já estava com vontade de zerar. E a minha virada de chave foi exatamente quando eu detectei isso. E aí eu descobri, se eu consigo com 100 papéis, por que eu não consigo com 1 mil, com 5 mil, com 10 mil papéis? Simplesmente por conta do psicológico. E aí eu comecei a focar nisso. Montei o que eu chamo de checklist, que inclusive eu já falei com vocês em outras videoaulas. E comecei a me autocobrar o dia todo. Você está certo do que você está fazendo? Então eu tinha perguntas e respostas que eu fazia para mim mesmo. Opa, estou certo. Legal. Executava e muitas vezes tomava sim o loss de uma operação que estava no positivo, mas porque eu acreditava que realmente ia para aquele alvo. Dois, três meses depois desse ajuste, os resultados começaram a aparecer e os primeiros meses no positivo, no day trade, começaram a surgir. Então o que parecia impossível começou a ficar muito mais interessante. Logo na sequência, começo a vivenciar a volatilidade do mercado na crise de 2008, aquela volatilidade gigantesca, onde eu tive grandes dias no day trade, seguindo exatamente esse checklist. Ali realmente eu consegui virar a chave, foi um dos anos que eu mais consegui ganhar, já completando quase três anos de mercado ali. Foi um dos anos que eu consegui recuperar boa parte do que eu tinha perdido. E aí quando veio a movimentação de 2009 para 2010, onde as operações de swing foram bem significativas, foi onde eu saí exatamente do grande prejuízo que eu tive e comecei a ver o mercado de uma forma mais profissional, as coisas começaram de fato a acontecer, a consistência de fato surgiu. Mas percebam que resumindo toda essa história, resumindo todo esse processo, o que vocês têm que focar no que eu estou falando para vocês? Quem está começando agora e que não teve nenhuma experiência, seja ela positiva ou negativa, você tem aquela condição ideal, você é neutro nesse momento, você não tem influência negativa ou positiva. A positiva, ela gera ganância, ela gera autoconfiança, e que se você não tiver conhecimento suficiente técnico, vai mais cedo ou mais tarde tomar uma grande rasteira do mercado. É importante ter autoconfiança sem sombra de dúvidas, mas sempre usando a técnica, certo? Ser autoconfiante e acreditar numa técnica, isso é importante. Agora, quem já está há mais tempo e de repente tem uma grande perda, está com uma posição que você carrega há muito tempo, de repente ficou comprado em Petrobras a R$30, e o papel nunca mais voltou para esse preço, voltou até chegou a dar alguns respiros, mas você não conseguiu realizar a operação com lucro e está ainda com um grande prejuízo, você tem o fator psicológico atuando muito em qualquer nova entrada que você vai fazer, porque no final das contas a sua mente está lá, alinhada com aquela grande perda que você tem na Petrobras. E a ideia é que você consiga criar filtros. À medida que você consegue criar esses filtros e seguir simplesmente um plano de ação, as coisas começam a acontecer. E a minha virada de chave, respondendo o pedido de vocês para contar um pouquinho como foi esse drive aí meu para sair do negativo e começar a enxergar as coisas de uma forma um pouquinho mais diferente, foi aí. Depois começou a surgir a dinâmica operacional, a realização parcial, as entradas mais rápidas, mas aí eu já tinha conhecido grandes professores que me ensinaram tudo o que eu sei, que é o André Moraes e o Igor Rodrigues Luiz, que foram pessoas que me ajudaram muito nesse processo todo, inclusive que vivenciaram essa posição onde eu tinha de Telbe 4 com uma grande perda, que me ajudaram muito. Foi ali que eu comecei a aprender a ver os movimentos maiores e dentro dos movimentos maiores, extrair valores nas operações de scalp, nas operações de day trade. Então, meus queridos, a dica desse vídeo é exatamente fazer a autoavaliação. A virada de chave de vocês vai estar sem sombra de dúvidas em ter autocontrole sobre a estratégia de maneira imparcial. Você não tem que ter medo, você não tem que ter euforia, você tem que ter convicção do que está sendo executado, está dentro da estratégia. Se não estiver dentro da estratégia, mais cedo ou mais tarde, as coisas não vão acontecer, o financeiro não vai aparecer, e muitas vezes você só consegue perceber isso tarde demais, quando a perda já consumiu grande parte do seu capital. Principalmente para quem tem um capital menor, você não tem muito tempo de vida útil no mercado. Então, é importantíssimo controlar essa questão. Está ok? Pensem mais nisso, façam os ajustes que precisam ser feitos nessa questão, e eu tenho certeza que isso vai aumentar muito a probabilidade de vocês serem vencedores. Outra questão importante, tem muita gente com um perfil de investidor querendo fazer day trade ou vice-versa. Perfil agressivo querendo fazer operações mais longas. Então, você precisa se encontrar. E aí, quando você consegue se encontrar, tem experiência, ou seja, tempo de tela e tem esse autocontrole, perfeito. Você está fazendo o que você gosta, o que te dá prazer, e exatamente da maneira mais imparcial possível. Com o tempo, vocês vão perceber que a palavra vai passar a ser atitude. E a atitude, ela vem quando você tem um sinal verde. Sinal verde é, eu tenho todos os pré-requisitos sendo atendidos para a tomada de decisão naquela operação. E aí, você simplesmente tem a atitude de, aqui eu compro. Seja de maneira passiva, colocando uma ordem para ser executada quando o preço chegar em um determinado ponto, ou de maneira mais ativa, onde você agride o mercado, né? E aí, as coisas começam, de fato, a acontecer. A atitude vai passar a ser a palavra, lá no final de todo esse processo, mais correta possível para se adaptar a essa explicação, tá? Então, lembrem-se disso. Autocontrole, conhecimento de causa, ou seja, você conhece qual é a sua estratégia, você está usando uma estratégia que está a favor do seu perfil, né? E, claro, a questão da atitude, né? Ir lá e fazer o que precisa ser feito. Tem que estopar, tem que estopar sim, porque ali é o lugar para se desfazer da posição e perder o quanto você estava determinado a perder. Está dando certo a operação? Opa, essa operação é uma operação que tem condição de alvo? Legal. Eu já tenho experiência, eu vi isso acontecer muitas vezes. Dentro desse cenário, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho do meu lote e subir o stop, diminuindo o risco da operação e aumentando as chances de ganho. Perceba como que a sua visão começa a ser completamente diferente. E isso tudo está sempre desenhado na sua mente. E você já viu isso muitas vezes acontecer e você tem domínio sobre essa situação. Então, a minha virada de chave aconteceu dessa forma. Pena que demorou dois anos ou mais para isso acontecer. E eu espero que com vocês isso não aconteça, que vocês consigam minimizar qualquer chance de perdas logo nesse início da trajetória de vocês. Está ok? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sugestão desse tema também da galera. Mais uma vez, convido todos vocês a se inscreverem no canal do YouTube. Deixem seus comentários e mandem sempre suas sugestões de temas para que eu possa gravar as videoaulas mais importantes para vocês. No próximo momento, a gente volta a trazer aqui convidados também. O pessoal também sugeriu já alguns nomes. Kim, chama um analista tal para contar um pouco mais da sua estratégia, da sua história. Então, fiquem tranquilos. Eu tenho lá já uma fila de produção nas videoaulas com mais de 40, 50 sugestões já de vocês aí entre temas técnicos e esse bate-papo que a gente acaba fazendo aqui com vocês. Está ok? Forte abraço, bons investimentos e até a próxima oportunidade. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!